A Tempestade de Oração Eu lembro que naquela ocasião Deus nos chamava para voltar ao lugar secreto. Há muitas coisas que interferem, que se levantam como impedimento para que as pessoas levem uma vida regular de oração. E nós precisamos vencer estas coisas porque a oração é o princípio de tudo. Nós precisamos avançar na vida tendo por fundamento a Palavra de Deus, mas também precisamos de comunhão e intimidade com Deus por meio da oração. E esta tem sido a razão da Tempestade de Oração. Uma direção dada por Deus para intensificarmos ainda mais a oração, estabelecermos alvos específicos de oração, seja como igreja, sejam alvos pessoais e juntar a isso também uma arma poderosa chamada jejum. Então, nesta Tempestade de Oração que estamos iniciando, teremos 40 dias em que estaremos orando e jejuando por causas específicas. E eu queria, então, convidar você a fazer parte também nesta Tempestade de Oração. Que você procure ao Espírito Santo de Deus de que maneira você deve jejuar e esteja diariamente orando pelas causas que o Espírito Santo trouxer ao seu coração. Há causas pessoais que eu tenho certeza que você quer ver a intervenção de Deus, há pessoas pelas quais você já está orando, situações que você quer ver mudada. Então, faça isso. Nesse período, então, levante um tempo de adoração, de intercessão, de comunhão ainda mais intensa com Deus. E certamente, quando chegarmos no final dos 40 dias, a nossa vida não será a mesma, não teremos obtido respostas, nossas intercessões, teremos a mão de Deus estendida sobre nós, nos abençoando nas situações que nós precisamos. Então, convoco você, desde já, a estar envolvido com esta onda de oração intensa e específica, e eu sei que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Então, vamos em frente com a Tempestade de Oração, em nome do Senhor Jesus. Tchau.